Nós tivemos um final de semana relativamente tranquilo, pois não tivemos nenhuma ocorrência que foi necessário registro na delegacia e cabe destacar que certamente esse final de semana tranquilo é resultado, é reflexo da operação jornada extraordinária que está sendo realizada em grande parte dos municípios de Mato Grosso, que é um apoio do governo estadual no qual militares no seu horário de folga reforçam o policiamento de forma remunerada e aqui na cidade de Alto Garças esse reflexo vem no aumento de mais uma viatura, principalmente no período noturno e com esse incremento dessa segunda viatura a polícia militar pode passar uma sensação maior de segurança para a população e coibir principalmente em relação ao trânsito, sobre tomar medidas administrativas em relação à descarga livre, em relação a conduzir sem CNH e em crimes também, conduzir sem CNH gerando perigo de dano, direção perigosa e isso é, no caso, esse final de semana tranquilo é reflexo dessa segunda viatura que já está no segundo final de semana atuando na cidade e acredito que os próximos dias também serão tranquilos por conta desse aumento do policiamento na rua. E como o senhor mesmo disse, é uma transmissão de segurança para a população, a gente sempre lembra, né, que qualquer coisa que vier a acontecer a população não hesitar e entrar em contato com a polícia nessa viatura. Sim, com certeza. Sempre estaremos à disposição 24 horas por dia, né, através do telefone funcional que cabe destaque aqui novamente, que é o 66999710038 e com essa segunda viatura, certamente a sensação de segurança vai ser maior e esperamos que podemos contar com essa operação por muito tempo.